Falei que dava pra malhar a mãozinha. De fato, tem um músculo. Ah, entendi. Ah, e agora que entendi também. Eu pensei, pô, toda inocente que era musculação. Eu cheguei atrasada e não vi se vocês falaram sobre o caso da Deolane, que fez a cirurgia estética na filha. What? Fiquei sabendo. Quando eu li a notícia hoje, fiquei bem confusa se eu não achava isso problemático. Eu vejo uma inversão de valores com casos em que a pessoa que sofre o bullying tem que mudar, mas as pessoas que fazem o bullying não mudam. Se já falaram sobre isso, me desculpem. Gente, eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Deolane, cirurgia. Ah, foi na orelha. Ah, a orelhinha de, né? Não pode mais falar, né? Não pode mais falar a orelha de abano, né? Automodelação avançada. A criança tem... É, como é que fala? É muito pequena? Não. Ué? A filha dela é muito pequena? Não? Deolane Bezerra revela que sua filha de 11 anos fez cirurgia estética para corrigir orelhas, mas talvez tenha sido aos 6. Deixa eu ver. A influência de Deolane Bezerra usou suas redes sociais para revelar que sua filha de 11 anos passou por um procedimento estético para corrigir o formato das orelhas, tá? Beleza? Aí mostrou o passo a passo do procedimento, explicou que ele é feito usando apenas anestesia local com recuperação rápida. É, foi agora... Gente, qual é o problema? É, tem um amigo que já fez, inclusive. Ele fez... Ele era bem novo. Ah, assim, eu entendo que é delicado porque é uma cirurgia estética e a criança muito nova é mais suscetível a receber pressões. Sim. Na escola e por aí vai. Não é um problema que não seja pela exigência dos outros. Tá, mas assim, a criança, vamos lá, com 11 anos é feito com autorização dos pais. Sim. Com 11 anos a criança já tem um pouco de discernimento, embora não tenha idade legal nem pra consentimento de nada, mas ela tem ali... É, sabe que a orelha não é a orelha que ela gostaria. É uma cirurgia... Bom, eu não sei, na verdade, assim, não sei se tem algum problema nisso. Eu tô pensando, tô tentando pensar se teria algum problema. É, porque a gente falou ontem da questão da criança ali que tem o bigodinho, dos pelos, da sobrancelha, que os pais não deixam tirar. Sim. Esse é o caso oposto, que ela atendeu ao pedido da filha, provavelmente. Sim, com uma diferença drástica. Ela vai fazer o que depois caso ela desista? Ela vai botar a orelha de volta? Não, mas peraí, peraí, peraí. Vamo lá, vamo com calma. Não vamo pro outro lado do radicalismo, tá ligado? É porque sim, é uma intrusão cirúrgica. A menina tem só 11 anos, seria uma cirurgia estética numa criança. Concordo, podemos avaliar isso. Agora, quando a gente começa a confabular sobre... E se ela quiser de volta... Acho que a gente começa a ir um pouco pro surreal. Ninguém... Acho que ninguém nunca na história falou adoraria ter uma orelha super pra frente de novo, tá ligado? Ah, não, eu sei. O ponto... É que eu tô querendo dizer que, assim, são coisas diferentes, porque em relação a pelo, é muito fácil de você... Voltar a ter. De você... É, porque não é algo definitivo. Sim, tudo bem. É, eu não sei como é que era a orelha da garota, mas... Enfim, o ser humano é um bicho complexo, né, mano? Então, depois de um tempo, ela poderia falar... Ah, não precisava. E ela é muito nova. Eu não sei, eu não tô recriando a Deolane nesse caso, não. Eu imagino que seja um caso difícil. Talvez a filha recebesse o maior bullying absurdo em escola. É a pior fase. Pois é, cara, exatamente. Eu não tô recriando a Deolane, mas eu acho um ponto absurdamente sensível, sim, porque pela idade... Cara, assim, eu só tenho que levar em consideração também o quão intrusiva é a cirurgia, porque essa aqui específica, ela não é uma cirurgia de anestesia geral, que vai apagar a criança, que vai... Acho que é preenchimento, é uma coisa assim. É, tem a de fio, tem várias formas, né? Tem a de fio, que é um negócio, né? E não é tão... É, eles fazem com fios, puxa e prende a orelha. Sabe por causa delicada? Imagina, até porque a orelha de abano, ela pode dar uma impressão de um tipo muito diferente em certas idades. Eu tinha uma baita orelha de abano, e eu tenho uma orelha um pouquinho... Ou qualquer outro nome que faça mais sentido hoje, e fui deixando de ter. Tem um pouquinho ainda. A orelha muda, é. Às vezes a cabeça, ela cresce, a orelha dá uma mudada. Harmonizada natural, né? Isso, se uma criança de 11 anos começa, nessa fase ainda de crescimento, alterações drásticas no corpo, a pedir outras cirurgias. Ah, não, é não, pô. Pô, mas quando é assim, então? Pô, cara, quando é uma orelha que tá prejudicando a convivência social da menina, pô. Enfim, difícil de medir, e não parece ser o caso, Helena, pela foto. Mas por que criança pediria um silicone? É, nenhuma, imagino eu. Não precisa ser isso, pode ser alguma coisa. No olho, no queixo, na... Não, mas peraí, pô. Aí, eu acho que tem que ser um caso... Pô, cara, sei lá, eu acho que tem que ser um caso específico, onde tá, de fato, prejudicando a sociabilidade da criança, e tá fazendo ela ter transtornos e tal. Eu tô de acordo, mas é que eu acho que é um ponto sensível pela criança ser muito nova e o corpo dela mudar ainda. Pode ser, eu preciso me informar mais, gente, assim, podem ter bons argumentos. Eu posso ser convencido completamente do contrário aqui do que eu tô falando. Com 10 anos, a minha cabeça, ela quase vazava o ombro. Eu era, eu tinha a senhora cabeça, moleque. Porque eu era desse tamanho, magrelo. É, mas eu... Pescozinha ali, é um bom pirulito. Eu não condeno a Deolane por ter feito isso, não, cara. Nem um pouco. Tipo, eu não acho que ela tem que ser... Ah, não, mas eu não condeno ninguém, mas eu julgo todo mundo. Que julgado da vida, pô. É, tão falando que não é 11 anos, não. É a filha de 6. Tão falando que foi a de 6. 6. Caramba. 6 é complicado. Eu esperaria mais. Ela falou que a menina começou a botar a orelha escondida no cabelo e tal. Eu tinha uma época também que me incomodava a orelha, incomodava a nariz. Passa também. É, acho que aos 6 é muito mais uma questão de trabalho... Eu não deixaria. Com a comunidade escolar. É. E ao mesmo tempo com acompanhamento de terapeuta pra menina. Então, eu ia falar, porque assim, com 11 anos, eu acho que, tipo, a mudança de tamanho de orelha e tudo vai ser menor. Agora, com 6, vai mudar muito. Ela tem que ensinar sua filha a bater nos outros também, pô. E aí, Samanta? Desculpa. Não. Bater é uma metáfora para se proteger de crianças abusadoras. Pelo amor de Deus, Samanta. Pô, eu... Ai, eu sofri muito bullying na escola. Tinha um moleque que... Meu Deus, é horrível isso. Um moleque que fazia muito bullying comigo. Muito, 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 muito bullying. Aí, um dia, eu tava tão... Por conta do c******, que eu falei, pelo menos eu tenho o pai. Ai! Lançou, lançou. Mas meu pai também saiu de casa, pô. Ai. É. Aí, chamaram o conselho de classe, pô. Ele fez bullying comigo o fundamental inteiro. Aí, eu falei que ele não tinha pai e chamaram o conselho de classe. Chamaram? Tinha um botão na sala, tipo assim... Não, não. Convocaram o conselho de classe. Aí, foi minha mãe, foi a mãe dele. Aí, algumas professoras ficaram do meu lado, outras professoras ficaram contra mim. Cacete. Tipo assim... Tua mãe? Minha mãe ficou a favor meu, pô. É o mais importante, pô. E o pai dele? Sacanagem, mentira. Eu não entendi. A Mayara aqui falou, eu tinha orelha de abano e gritou, vocês estão muito errados. Vocês quem? A gente ficou discordando o tempo todo. A gente tá simplesmente falando que não tem a menor ideia de como proceder nesse caso. A gente tá assim, é, não sei, realmente, não sei. Vocês estão errados! Me cravou, é. Porque tem que saber. É, tem que saber sim! Porra, não... Cara, não sei. Eu acho seis anos muito pouco. Eu talvez esperasse mais. Foi isso que eu falei. A orelhinha é mais proeminente ali com os seis anos. Não é como... Não tem a gravidade de um lábio leporino, por exemplo. Eu tava pensando. Eu tava pensando nisso. É porque existe a cirurgia estética de correção de algo que a sociedade acha esquisito. E existe a cirurgia estética pro que a sociedade acha deformação. Que aí seria o lábio leporino, seria de repente algum corte que causou, algum acidente e tudo mais, né? Reconstrução. Aí é outro papo, né? E a Ana Clara M. Pedro mandou mais 500, que foi que começou esse debate todo. E falou, a questão que eu quis falar mais é a questão de... Por que o ofendido precisa fazer uma mudança drástica enquanto as pessoas que estão cometendo um erro saem impunes? Ela tá tipo... Gente, não era disso que eu tava falando, tá? Por isso citei a inversão de valores. Cara! Mas a gente acabou falando sobre a questão de chamar a comunidade escolar. Aí sim, um conselho de classe. Sim. E agredir quem te ofende. Mas não basta conselho de classe aí, né? É o tipo de coisa que a escola tem como serventia. Que tem essa mania de achar que uma situação resolve as coisas. Essa mania. Tem coisas que não se resolvem em assembleia. Você tem que trabalhar com aluno no cotidiano. É verdade. É verdade. Cara, é isso. A gente não tá defendendo bullying, não. E nem falando que... Mas assim, a questão é... A orelha proeminente, ela talvez, depois de adulta, vai de fato querer fazer, gente. A pessoa não quer ficar com a orelha pra fora. Que quando bota o cabelo, a orelha marca, sai pra fora da linha do cabelo e tal. Cara, existem alguns padrões estéticos de fato. Isso é verdade, assim. E às vezes as pessoas não querem sair tão longe, assim, do padrão. Por uma coisa que ela pode mudar tão facilmente. Então, às vezes as pessoas querem. Agora, de novo, seis anos eu já saí completamente daqui da minha área de conhecimento. É, a gente não tem filho também. Pois é. O Vitor tem. Não faço a mínima ideia, mano. Você operaria, Joana? Do que eu faria. Beleza. Ele é um pai. Muito cedo, muito cedo. Muito cedo, seis anos eu também acho muito cedo. Obrigado.